Oi, olá família! Hoje é aula de matemática. Nós vamos relembrar os números de 1 a 10 e vamos representar a quantidade que eles simbolizam, tudo bem? As páginas de hoje serão de 81 a 89, mas vocês farão com muita tranquilidade todos ao seu tempo. Vamos começar? Eu tenho dicas de um livro. 1, 2, 3, agora é a sua vez, da Ana Maria Machano. É sobre rimas e números. Ele vai ser bem bacana na nossa aula, tudo bem? Vamos começar? Vocês vão abrir a página 81. Olha, eu tenho aqui uma mãozinha. Essa mãozinha está representando o número 1. E eu tenho aqui o número 1. Eu tenho aqui uma mãozinha representando o número 2. E aqui o número 2. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o lápis de escrever e vai passar sobre os pontinhos, com bastante capricho, bem devagarinho para não errar. Passou em cima do número 1, vocês vão dar continuidade nos quadradinhos até o final. Número 2, passou em cima do pontilhado e vai fazer até o final do quadradinho. Feito isso, vocês vão olhar a mãozinha. Quantos dedinhos eu tenho nessa mãozinha? Um. Então, vocês vão fazer uma bolinha nesse retângulo. Quantos dedinhos eu tenho nessa mãozinha? Dois. Então, eu vou fazer duas bolinhas dentro do retângulo. Feito isso, vocês vão fazer até o numeral 10. Tudo bem? Vou fazer a leitura de um pedacinho do nosso livro. 1, 2, 3, venha contar comigo. 4, 5, 6, conte com seu amigo. Agora é a sua vez. Registra com bastante capricho e manda para mim. Não, não. Vamos lá. Bem-vindo. O pepper, o chocolate.